E para quem não sabe, o IAG ano que vem vai inaugurar a escola IAG, a escola missionária. A escola missionária. Interessante. O diretor que foi levantado por Deus para estar à frente desse lindo trabalho hoje, o trabalho de Deus, foi fruto de um apadrinhamento. O diretor do IAG hoje foi um aluno que passou pelo apadrinhamento escolar e hoje é uma grande ferramenta na mão de Deus. E essas pessoas que apadrinharam o Silveirino, ele foi apadrinhado. E ele não conhecia nada. O Silveirino foi apadrinhado. Foi apadrinhado. Olha quem é o Silveirino, então. O que você vai levar agora para ele? Hoje eu estou levando grande controvérsia e felicidade plena. E qual é o preço do grande controvérsia? Olha, hoje o grande controvérsia nós estamos vendendo a R$ 9,90. É preço de custo. Ninguém no Brasil tem por esse valor. Não tem esse preço. Bom dia, amigos. Como eu mencionei para vocês no vídeo passado, o principal trabalho do IAG é justamente com as publicações. Publicações do livro A Grande Controvérsia. E vou mostrar para vocês aqui um pouco do nosso trabalho. Vamos entrar aqui na nossa gráfica, no prédio da gráfica. Aqui, encontramos um motorista. Vou falar com ele aqui, com o Julio. Julio, meu amigo, bom dia. Bom dia. Você poderia passar algumas informações para nós, por favor? Sim. Você está indo para onde agora? Saindo com destino ao Rio de Janeiro. É um irmão que tem um lindo trabalho lá. Ele faz um evangelismo muito grande na cidade do Rio de Janeiro. Ele adquire muito materiais, não só para ele, como ele passa para outros irmãos também. Irmãos se juntam lá com ele e adquirem os materiais. E qual é o livro que você vai levar agora para ele? Hoje eu estou levando Grande Controvérsia e Felicidade Plena. E qual é o preço do Grande Controvérsia? Hoje o Grande Controvérsia, nós estamos vendendo a R$ 9,90. É preço de custo. Ninguém no Brasil tem por esse valor? Não tem esse preço. Inclusive, aqueles que quiserem adquirir uma carga fechada, que são 3 mil livros que suportam a capacidade da van, podem entrar em contato com o Helri e, fechando uma carga completa, negociamos de levar até os irmãos. Vocês sabem que esses livros são vendidos a preço de custo. E Deus nos abençoou com essa van para poder estar levando esses materiais para o Brasil inteiro. Já tem um ano que eu estou nessa jornada e tem sido uma bênção. Já é todo, quase toda semana, tem saído para um lugar desse Brasil. Vamos olhar lá? Levando para fora do país. Vamos ver aqui, estamos carregando. E esse irmão, ele... Abre aí, tem aberto aí? São duas viagens que nós vamos estar levando para ele. Ele lá, ele está adquirindo a revista, que todos já conhecem, que é um lindo material para poder, onde chegar, entrega uma revista dessa como se estivesse entregando um folheto. Vamos deixar aí na descrição o valor, né? O valor. E entra no setor de vendas com o Henry. Tá, nós vamos deixar aqui também um card aqui. E tem sido feito, que é o Grande Controversa, Felicidade Plena e o Oito Passos. Ele sai daqui, ó, embaladinho, bonitinho. Esse Oito Passos... É o livreto de saúde. Oito Passos para ter saúde. Que bom, rapaz. O Grande Controversa... Mostra um pouquinho para nós aí a gráfica, para os nossos amigos aí. Um pouco da gráfica. Que todos sabem que o carro-chefe do IAG hoje é publicação. E hoje, Deus abençoe, nós temos na nossa própria gráfica, produzimos... O único livro que não é produzido na nossa gráfica é o Grande Controversa. E essa revista nós tivemos que fazer fora. Mas a maior parte do nosso material hoje é produzido aqui mesmo, na nossa sede. Vamos dar uma olhada. Aqui é o estoque. Vocês podem ver. O estoque cresce e diminui. Agora já está diminuindo, mas daqui a pouco Deus manda a bênção. Ele cresce de novo. E com a colaboração de todos os apoiadores, todos vocês que estão fazendo esse livro, trabalho, todos os ministérios hoje que têm surgido para levar, vocês veem, têm levado para vários ministérios, adquirem e distribuem para outros irmãos de outras cidades ao redor para fazer esse lindo trabalho. Amém. Basta querer. A nossa gráfica está aqui no fundo. Aqui nós estamos passando pelo nosso estoque. Repara um pouco que está escuro, mas aqui é o nosso pequeno estoque. Aqui está o irmão Alexandre, que é o nosso diretor acadêmico. Olá, pessoal. Tudo bem? Quem quiser enviar aluno, ajudar, querer saber mais sobre o colégio. Alguém que tiver interesse, que tem muitos alunos hoje que estão entrando em contato, mas não tem o recurso todo. Para quem não sabe, o IAG, ano que vem, vai inaugurar a escola IAG, a escola missionária. A escola missionária. E aqueles que sentiu desejo de querer apadrinhar algum aluno, que eles não têm o recurso todo, pode ser anonimamente, aqueles que não queiram que seu nome seja divulgado, pode entrar em contato com o nosso irmão Alexandre. Vamos deixar aqui o contato. Na descrição vai estar o contato do irmão Alexandre, que é o diretor acadêmico nosso. E entre em contato, que hoje já temos irmãos que entraram em contato e estão apadriando alunos. Já está aberta as matrículas. E lembrando que esses alunos, não é alunos que não querem estudar, só está vindo por vir. Esses alunos que alguém vai apadrinhar é alunos que querem mesmo. Mas não tem condições financeiras de pagar. É alunos que querem estudar mesmo. E se a pessoa que quer apadrinhar... Não, mas eu quero o contato desse rapaz. A gente pode passar o contato também, tá bom? Ok. Fica à vontade. Fica à vontade da pessoa que vai doar. Eu já conheci outro ministério, no IESH, quem conheceu o IESH, tinha essa atividade, foi uma bênção. Muitos alunos que lá tinham essa atividade de apadrinhar e depois vêem o resultado de mais um jovem estar aí, estar na obra do Senhor, fazendo esse lindo trabalho, enganjando no ministério para poder levar aquele que quer saber mais sobre o livro, ele poder dar uma explicação melhor dos conteúdos, estudo bíblico. Vai ser uma bênção. Nós que achamos uma bênção. O Silveirino, né? Quando o Silveirino entrou no IESH, ele foi apadrinhado. E ele não conhecia nada. O Silveirino foi apadrinhado. Foi apadrinhado. Olha quem é o Silveirino, então. Então o diretor do IAG hoje foi um aluno que passou pelo apadrinhamento escolar e hoje é uma grande ferramenta na humanidade. E essas pessoas que apadrinharam o Silveirino, todas as almas que o Mão Silveirino ganhou, está na conta dessa pessoa que apadrinhou também. Amém. Então lá na glória, as pessoas não bateu... Irmão Júlio, lembra de mim? Eu fui ganho através da sua influência mesmo. Conheço. Você ajudou o Silveir a se formar. O Silveir ganhou. Eu, para a honra e glória do nosso Deus, eu já estou aqui. É mais uma estrela. Amém, irmão. Então cada pessoa pode pôr um tijolinho, né? Isso é interessante. A obra de Deus. Eu conheço a obra, o IAG, desde que começou. Eu faço parte, quando ele nasceu, numa ideia com o Silveirino. Sei toda a história. E é um privilégio o que o irmão Levi falou. Interessante. O diretor que foi levantado por Deus para estar à frente desse lindo trabalho hoje, o trabalho de Deus, foi fruto de um apadriamento. Amém. Pessoas confiaram na dedicação dele, ele veio e está aí o resultado. Como nós podemos, como o irmão Alexandre falou, que privilégio se perseverarmos até o fim, chegar lá no céu e uma pessoa chegar, ó, eu estou aqui, você foi um colaborador por eu estar aqui. É um grande privilégio. A CIDADE NO BRASIL